Pode soltar Não Não, é melhor Se você blumear com a lanterna Tô filmando Não, nem eu, Zé Tô filmando Tô filmando Tá vendo? Você bate no cima e não alcança o dente Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai 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 Foi embora? Eu não vou subir, não Foi devagarzinho Ele saiu uma rapada